Belezinha galera, sertanejos tutoriais na área, se inscreva no canal aí, dê seu like aí, ative as notificações aí para você receber as aulas dos sertanejos tutoriais, as dicas de acordeon, as dicas de teclado e vamos lá né, entendeu? Bastante materiais aí dos sertanejos tutoriais aí, DVDs links de acordeon, de teclado, levadas rítmicas para acordeon, levadas rítmicas para teclado e inúmeros materiais aí, acesse o site aí, lá tem todos os materiais bem explicadinho aí, como que funciona e todos os valores Os livros também né, a gente tem vários livros aí, livro de arrocha, livro de vaneira, livro de escalas e suas digitações Muito importante saber as escalas aí e vamos lá, entendeu? Nosso tutorial de hoje vai ser trincadinho, Jorge e Matheus, ok? Bastante ideias aí da sanfona que você pode, que a gente transcreveu do violão para sanfona Então fica mais legalzinho aí para tocar e os baixos também né, vamos funcionar os baixos aí É isso aí, e lembrando que quem quiser baixar a partitura dessa música tem que se inscrever no canal e ativar as notificações, ok? É isso aí então, vamos lá Vou fazer então primeiro sem efeito, ok? Começando aqui do do sustenido Doce fá, doce fá, doce fá, fala em cima, agora o lá sustenido Lá, cê, do, repete de novo Doce fá, doce fá, fala em cima, agora cai do mi Mi, ré, doce, si Bem lento de novo Doce fá, doce fá, lá, cê, do Doce fá, doce fá, fá Mi, ré, doce, si Com efeito agora você vai fazer aqui, do si ao do sustenido Ok, segue Mesma ideia de novo, do si ao do sustenido Agora um glissando até o mi E agora do do, você vai fazer um ornamento também do si ao do sustenido E um trinado Então finalzinho Inteiro agora com os efeitos Bom, como vocês viram, a sanfona entra aqui no mi Então, ó, só o sustenido, si, mi Depois o si maior, fásteno, si, résteno, que é o si E o brequezinho no fásteno, fásteno, lásteno, do sustenido E fecha no si Fásteno, si, résteno Pra entrar no refrão Os baixos, então, da primeira parte também, ó Vai ficar no mi, é só segurando Depois si E ataca no fásteno Fecha no si Fá, 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 fá reflected Além o caminho O refrão então, acorde de Si, Fá sustenido, Si restenido Fá sustenido agora, Fá sustenido, Lá sustenido, Dostenido Sol sustenido menor, Só sustenido, Si restenido Mi maior, Sol sustenido, Si Mi E vai repetir tudo isso de novo, Fá sustenido, Lá sustenido, Só sustenido menor, Mi E vai vir a introdução de novo do violão e sanfona, ok? Então ele está aqui no Si, repousando no Si último baixo aqui Agora vem na levada, Fá sustenido aqui para Si Sol sustenido menor, eu uso aquela inversão, né? Os menores escondidos Mi que está aqui para baixo Volta para o Si de novo Aqui, Si na levada agora Fá sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido menor, Mi, Columbo Para fazer a introdução de novo do violão, ok? Bom, o segundo solo é quase igual ao primeiro, só o finalzinho que é diferente Então a gente vai fazer também a mesma ideia, primeiro sem os ornamentos Do, Si, Fá, Do, Si, Fá, Fá, Lá, Si, Ló Do, Si, Fá, Do, Si, Fá, Fá Agora caidinha aqui, ó Si, Lá, Fó, Lá, Fá Com ornamentos agora, né? Vai fazer o ornamento aqui do Si ao Dó Ornamento de novo Cai do Si, ó Assim O ornamento aqui, ó Fá até o Fá Ter o ornamento agora Bom, como vocês viram, né? Finalzinho do solo, depois vem algumas frases Finalzinho do solo, ó Aqui começa cantando Agora uma pequena frase para o Fá sustenido, ó Do Fá sustenido, Mi, Ré até o Dó Uma outra frase agora aqui, ó Seria Si Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Mi Para o Dó sustenido, né? Daí vem o acorde de Mi, Só sustenido, Si, Mi Acorde de Si maior, Fá sustenido, Si, Ré sustenido Faz o mesmo ataque de novo no Fá sustenido Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido Para abrir cá no Si Fá sustenido, Si, Ré sustenido Ok? Daí vai fazer o mesmo refrão de novo Vamos lá? Então terminou aqui o solo do acorde de um aqui Terminando no Si, né? Si parado, né? Daí segue cantando Fá sustenido aqui para cima Que vem aquela frasinha, né? Outra frase aqui agora para o Dó sustenido Só segura O acorde de Mi agora Seria só apontando baixo do Mi Depois Si E ataca no Fá sustenido Para fechar no Si Para entrar no refrão que é a mesma coisa, ok? Bom, como vocês viram No final do refrão tem uma pequena frase Então ele finaliza com o acorde de Si invertido aqui Ré sustenido, Fá sustenido, Si O baixo no Si também E faz um ataque aqui em sexta Ré sustenido e Si E depois terça no Fá sustenido Fá sustenido e Lá sustenido Ok? Então finalizou aqui, ó Sexta Ré sustenido E segue normal o refrão de novo Sol sustenido Ó Mi Para finalizar com o solo final O solo final, então Mesma ideia do começo, ok? Então sem ornamento primeiro, ó Do, Si, Fá, Do, Si, Fá, Fá Repetindo de novo Do, Si, Fá, Do, Si, Fá, Fá E fecha aqui em sexta Ré sustenido e Si Com ornamento, ó Então ornamento do Si para o do sustenido É isso aí Quem gostou do canal, dá um curtir aí, ok? Se inscreva no canal Lembrando que eu tenho vários DVDs aí Para quem quer aprimorar suas técnicas no teclado No acordeon, ok? DVD elevadas rítmicas para teclado Acordes mágicos E etc Acesse o site aí Você vai estar vendo todo o nosso material aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.